MÚSICA Olha só o vestido dela! Olha que decoração incrível! A famosa corrida de Whisky Haven é hoje! Uma corrida de pôneis de magnificência esplêntida! Um mascote será escolhido para ser o juiz real da corrida! Olhem bem de perto e vai aparecer magicamente na fonte dos pássaros! Oh, isso é muito legal! Eu adoro essa parte! Quem pode ser? Olá! Perdi alguma coisa? A ponte dos pássaros já decidiu! A Thrasher será a juíza real da corrida! Meowzers! Mas que honra! O que é uma juíza real de corrida? É quem dá a largada da corrida, bobinha! Mas primeiro tem que ter um chapéu! Vamos! O chapéu da juíza real da corrida tem que ser perfeito! Meowzers! Eu sempre quis um chapéu de pirata ou um elmo de cavaleiro ou um... Eu mesma que fiz! O que achou? Ah... É... Não é mesmo? Ai, eu adoro a corrida de Whisky Haven! E estou tão feliz que vai usar o meu chapéu especial! Puxa! Obrigado! Talvez não seja tão ruim assim! A Pumpkin se esforçou muito nesse chapéu! Essa piada foi ótima, Barry! Treasure, você precisa ouvir essa piada! Treasure? Oh! O dia está perfeito para uma corrida! A velocidade iguala a distância sobre o tempo! Cascos limpos são cascos rápidos! Meu nome é Sweetie e eu adoro ser veloz! Puxa! 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 Usar? Puxa! Que chapéu é esse?! Ou não usar o chapéu! Puxa! Está na hora de começar a corrida! Está pronta? Eu não quero chatear a Pumpkin! Ah, lá vou eu. E agora, a juíza real da corrida! Êêê! Que legal! Que lindo, chanel! Oh, mas que chapéu esplêndido! Obrigada! Ele é super especial porque foi a Pumpkin quem fez. É! Corrida de pôneis de Whisker Haven, agora! Êêê! E viva o chapéu!